Festa do Caldo começa hoje em Quintandona. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. Começa hoje a Festa do Caldo de Quintandona em Lagares e Figueira, no Conselho de Penafiel. A festa, que decorre até domingo, regressa depois de ter estado suspensa nos últimos dois anos por causa da pandemia da Covid-19. Nestes três dias, a 14ª edição da Festa do Caldo de Quintandona vai contar com muita música, teatro e sabores tradicionais. Ao todo, estão previstos 40 espetáculos. Haverá atuações de teatro, concertos de música tradicional portuguesa, bandas musicais, ranchos folclóricos, espetáculos de robertos que vão animar os mais pequenos. O Movimento Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos na década de 90 para estimular a participação da população no controle do cancro da mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e partilhar informações. Um pouco por todo o mundo durante este mês, a cor rosa alastra-se com o objetivo de permitir sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama. Assim, o Serviço de Cirurgia do Centro Hospitalar do Tamagui Sousa e à semelhança de anos anteriores, vai promover uma atividade intitulada Caminho pela Sua Saúde, que se realiza no próximo dia 15 de outubro. Foi detido na Bélgica um homem de 37 anos que tinha sido condenado em 2020 a uma pena de 5 anos e 4 meses de prisão por crimes de homicídio na forma tentada e ofensas à integridade física qualificadas e que não se apresentou às autoridades para cumprir pena depois do julgamento. Os crimes aconteceram em janeiro de 2018 num posto de abastecimento em duas igrejas no Conselho de Penafiel. Os bombeiros voluntários de Entre os Rios, no Conselho de Penafiel, salvaram ontem um cão-bebê que estava preso num buraco de 3 metros. Este salvamento a uma vítima de quatro patas teve um final feliz. O cachorro deverá agora ser entregue aos cuidados do Canil Municipal. Por Lousada, as aulas começam hoje para todos os alunos do Conselho. O passaporte da educação volta, por isso, a ser oferecido às crianças que frequentam o pré-escolar e o primeiro ciclo, servindo como guia com informação das ações e atividades que vão decorrer ao longo deste ano letivo. O concurso literário Ler Lousada, o desfile escolar de Carnaval, o Dia Municipal da Criança e o Dia da Proteção Civil, integram uma lista de programas e atividades promovidas pelo município. Os mais novos terão ainda oportunidade de participar em atividades realizadas no âmbito da Rota do Românico, nomeadamente no Centro de Interpretação do Românico e da Torre de Vilar. Os alunos que participarem na Ciência no Parque e nos mega-encontros desportivos vão receber uma oferta pela sua participação assídua. No próximo dia 25 deste mês, de manhã, realiza-se uma prova de ciclismo para escolas e cadetes em Rebordosa. No Conselho de Paredes, o primeiro prémio Cândido Barbosa, assim se chama a prova, será organizada pela Academia de Ciclismo de Paredes em conjunto com a Câmara Municipal e a Associação de Ciclismo do Porto. A terminar a notícia de que hoje à noite o marco de canaveses vai ser palco de um desfile de moda. O evento conta com lojas de roupa de criança e adulto, quatro cabeleireiros e uma orivezaria e pretende envolver todos os comerciantes e compradores do Conselho. Legenda Adriana Zanotto